Música Vejam amigos do luar da minha terra As verdes serras que se estendem até o mar E as coxilhas que se ondulam no horizonte Os lindos campos que eu não canso de olhar Vejam as várzeas onde brotam arrozais Ouçam cantares dos gaúchos trovadores Vejam os canteiros, os maestauras dos rodeios E a gauchinha linda flor cheia de amores Venham comigo experimentar o chimarrão Venha escutar uma cordona resmungando no galpão Venham provar deste churrasco no braseiro Reviver a tradição deste rincão hospitaleiro Música Vejam amigos do luar da minha terra As verdes serras que se estendem até o mar E as coxilhas que se ondulam no horizonte Os lindos campos que eu não canso de olhar Vejam as várzeas onde brotam arrozais Ouçam cantares dos gaúchos trovadores Vejam os canteiros, os maestauras dos rodeios E a gauchinha linda flor cheia de amores Venham comigo experimentar o chimarrão Venham escutar uma cordona resmungando no galpão Venham provar deste churrasco no braseiro Reviver a tradição deste rincão hospitaleiro Venham provar deste churrasco no braseiro Reviver a tradição deste rincão hospitaleiro Venham provar deste churrasco no braseiro Reviver a tradição deste rincão hospitaleiro Obrigado.